O pecado é uma transgressão à lei divina, é uma desobediência a Deus, é uma falta de amor a Deus. Existem duas espécies de pecado. O primeiro é o pecado original. Nós já nascemos com essa mancha, com essa marca do pecado original. E nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Esse pecado, essa mancha é apagada no batismo. Mas depois do batismo nós podemos cometer pecados por nossa livre vontade. Então esses pecados que nós cometemos por nossa livre vontade chamam-se pecados atuais, pecados da nossa vida atual, que podem ser cometidos após o uso da razão, que segundo a igreja após os sete anos de idade. Ou seja, uma criança pequena, ela não tem capacidade de pecar, porque ela não tem ainda o uso da razão. Então esse pecado atual, ou seja, esse pecado que nós cometemos com o uso da nossa livre vontade, ele pode ser mortal ou venial. Nós também podemos chamar de grave ou leve. Então o que seria o pecado grave ou pecado mortal? É aquele pecado que mata a alma, que tira a graça santificante, que faz com que nós não mereçamos o céu. Exatamente. Então a pessoa que comete o pecado mortal, ou vive no pecado mortal e não se arrepende, ela não pode ser salva. E o pecado venial é também um pecado, é também uma desobediência a Deus, mas não em matéria grave, não feito com a livre vontade, com a consciência plena. Então esse pecado, embora seja uma ofensa a Deus, não é algo que nos tira a graça santificante e pode ser perdoado com mais facilidade, vamos dizer assim. O pecado mortal é perdoado pela contrissão perfeita, que é uma graça especial de Deus, e pela confissão, ou seja, é necessário que eu confesse os meus pecados ao sacerdote para ter os méritos de Cristo que são capazes de perdoar o meu pecado, o pecado grave. O pecado venial é perdoado todos os dias, ou seja, pela penitência do dia a dia, pela oração, pelos meus atos de amor a Deus, eu posso sim receber a remissão dos meus pecados veniais.